O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, anunciou o início do lançamento de cabos submersos da Infovia 3, que quando pronta, vai interligar a capital paraense à vizinha Macapá, no Amapá, com internet de fibra ótica e tecnologia 5G, passando por cidades marajoaras. Serão mais de 600 quilômetros de cabos de fibra. A obra, estimada em 100 milhões de reais, busca atender uma região ainda atrasada no acesso à internet de qualidade. São 24 pares de fibra que vão pelos rios até a cidade de Macapá. São 624 quilômetros de cabos que vão ser lançados até lá, passando pela região do Marajó, beneficiando com ralinho e breves, com infraestrutura, com rede metropolitana, conectando escolas, unidades de saúde, equipamentos públicos. Enfim, uma importante obra de infraestrutura. Na inauguração da obra, estiveram presentes o ministro de comunicações, Juscelino Filho, o das cidades, Jader Filho, e do turismo, Celso Unsabino. Com ralinho e breves, aqui no Marajó, receberam parte da estrutura que passará pelo arquipélago Marajoara. As bases de gerenciamento já foram montadas ainda no início deste ano. A prioridade dessa conexão são os operadores de telefonia e os órgãos da justiça, como os fóruns, comarcas, o Ministério Público e instituições governamentais. Mas, posteriormente, a internet também será liberada para comercialização residencial e empresarial. Uma ação fundamental. Quando a gente faz chegar em cidades do Marajó, internet de qualidade, a gente, com certeza, vai fazer com que esses municípios possam se desenvolver e possam atender às necessidades das suas populações. A operação vai durar 26 dias. A plataforma que irá lançar os cabos de fibra ótica tem uma tripulação de 70 profissionais para que o funcionamento seja de 24 horas por dia. Entre eles estão mergulhadores que fixarão os cabos no leito dos rios, os capitões dos dois rebocadores da plataforma, equipe médica e manutenção, além do maquinário e dos mais de 600 quilômetros de fibra ótica, a plataforma conta com dormitório, refeitório, enfermaria e lavanderia. A iniciativa também tem um caráter de sustentabilidade, pois a instalação da rede de internet submersa nos rios evita que árvores sejam cortadas pelos métodos mais comuns de cabeamento, seja por via aérea ou subterrâneas por aterramento. A estimativa é que cerca de 10 milhões de brasileiros sejam beneficiados ao fim de toda a operação. A expectativa é que a região possa ganhar com investimentos e movimentar ainda mais a economia. Vai levar a internet de alta velocidade, com estabilidade, ligando o Pará ao estado do Amapá, passando pelo Marajó, onde duas subdivisões vão acontecer na cidade de Curralhinho e na cidade de Breves, proporcionando a redistribuição dessa internet de alta qualidade para toda a região do Marajó.